A conversa aqui foi sobre redes privativas, que é não necessariamente uma novidade no setor, mas que ganha um momento diferente. E uma coisa que chamou a atenção, que você especialmente chamou a atenção, é de que, apesar de ser um movimento mundial, o Brasil tem um papel importante nisso que está acontecendo. Por que, Dio? Muito obrigado. De fato, o Brasil tem um papel importante por estar na vanguarda de redes privativas. Nós temos hoje um dos maiores cases do mundo operando no Brasil, e eles são feitos hoje pela Vivo. São cases, um de óleo e gás, que é a Petrobras, uma rede privativa onshore e offshore, e outro com a Vale, tanto para Minas quanto para ferrovias. E isso credencia a gente, pelo tamanho dessas redes e a forma como elas são operadas, como um dos principais players do mundo em termos de redes privativas. E por que isso é importante? Porque estar na vanguarda agora é conseguir, especialmente, além de implementar e ganhar experiência, orquestrar um ecossistema que vem se desenvolvendo em cima de redes privativas. Falou-se muito de que esse é um ecossistema, até por ter alguma novidade nele e mudança tecnológica, ainda está muito fragmentado. Mas uma coisa que, aparentemente, muitos defenderam, pelo menos, se não todos, é que existe um papel natural das operadoras nesse mercado, como integradores disso, apesar de certos outros atores estarem tentando... Como é que você vê isso? É natural que as operadoras sejam o integrador desse modelo de rede privativa? Acho que sim, acho que é natural. Nós, inclusive, na Vivo, já nos posicionamos como orquestradores dessas soluções, orquestradores desses ecossistemas. Por quê? Tudo que você vai desenvolver vai estar em cima dessa rede privativa. Então, a gente hoje tem uma miriça de empresas trabalhando conosco para desenvolver hardware, software, serviços profissionais, consultoria, implantação profissional para conseguir extrair o máximo de potencial que essa rede tem. Mas, em cima disso tudo, nós temos a capacidade, como cientistas de dados, para conseguir analisar, coletar e transformar esses dados que são gerados pelas redes privativas em sites estratégicos para os clientes. Então, sim, a gente entende que é natural que, no caso a Vivo, seja um orquestrador desse ecossistema. Isso que você acabou de mencionar chama atenção para um outro aspecto, que o que antes era telecomunicações, na verdade, tem um universo ampliado. E isso muda, você acabou de mencionar, cientista de dados, ou seja, a própria figura de quem atua em telecomunicações é diferente? Completamente. Nós não somos mais uma empresa de telecomunicações, somos uma empresa de tecnologia. E esse profissional que trabalha conosco, cada vez mais, ele tem que abrir o leque de conhecimento nas verticais em que atuamos, seja indústria, varejo, agro, mineração e assim por diante. Então, exige do profissional, cada vez mais, ter um conhecimento amplo, trazendo essa necessidade de conhecimento para o dia a dia do cliente para transformar o que ele tem de necessidade em outcomes claros, em especial em redução de custo operacional e aumento de eficiência no dia a dia. Agora, mencionamos casos emblemáticos, as duas maiores redes privativas do mundo estão no Brasil, operadas pela Vivo, mas é possível imaginar que este modelo, que este serviço, que as redes privativas possam alcançar outros níveis de empresa, empresas médias, empresas menores, podem verem redes privativas de solução também para elas? Ou isso é algo muito ligado a grandes empresas? Não só é possível, como já está acontecendo. O que nós fizemos aqui foi investir em uma infraestrutura que pode ser fragmentada, o que nós chamamos de pacotes PMG, ou seja, o pequeno, médio e o grande. E você tem aqueles um pouco mais customizados, são para empresas muito grandes. Mas o nosso grande objetivo é fornecer redes privativas para qualquer tamanho de empresa. E, obviamente, adaptando para a necessidade do cliente. Mas eu não acho que a futurologia me parece bastante realidade já, e na Vivo a gente está oferecendo isso hoje.